E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadrinho que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta pra que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1, e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos, e também fazer seu questionamento pra semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas, que é patrocinador master do Cruzeiro, a única casa de apostas que efetivamente investe dinheiro no nosso clube, então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, eu te recomendo a utilizar a Betfair. Caso você ainda não tenha a conta ativa no site, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e você recebe um bônus de até 600 reais em aposta grátis. Essa oferta não tem um valor específico pra você fazer o depósito, tá? O valor do seu bônus vai ser relacionado ao quanto você ganha ou perde as apostas. Tá tudo muito bem explicado lá nos termos e condições, mas explicando de forma bem simples. A primeira aposta do dia, no valor de 15 reais que você realizar no site da Betfair, ela vai ser uma aposta segura. Se você ganhar, você ganhou, né, o valor que for, pode ser uma aposta múltipla inclusive, se você perder esses 15 reais, no dia seguinte a Betfair te dá 15 reais como bônus pra você utilizar em outras apostas. Essa lógica se repete nos primeiros 40 dias que você estiver com conta ativa na Betfair, 15 vezes 40 dá esse valor máximo de 600. E pra quem já é cliente cadastrado, sempre tem ofertas interessantes também pra apostar em futebol brasileiro, futebol internacional, campeonatos europeus, né, que tem aí nesse domingão, sem futebol aqui no Brasil por causa das eleições, mas enfim, outros esportes também, a Betfair é realmente uma casa de apostas muito completa e muito confiável, viu gente? Regularizada, tudo certinho. O que a gente sempre gosta de lembrar e precisa, aposta esportiva é pra ser feita por maiores de 18 anos com responsabilidade apenas com o intuito de se divertir. Não é investimento, você não vai ficar rico, vai na moralzinha porque pode ser muito divertido. Começo com a pergunta do Rodrigo Pimenta. A lei trabalhista permite a divisão das férias em três partes, desde que haja consenso entre contratante e contratado. Seria muito fora da caixa o Cruzeiro sapecar o elenco inteiro de férias por uma semana na data FIFA, visando reduzir o tempo de férias no fim do ano e favorecendo uma pré-temporada maior? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Confesso que a hora que eu vi seu questionamento, eu falei assim, ué, mas esse trem deve ser errado, né? Não, esse trem deve ser proibido. Mas não é, inclusive consultei o grande figura humana, Rafa Pena, né, um grande advogado aí, perguntei, ô Rafa, isso aqui funcionaria na prática, não sei o quê? Ele falou, ué, na teoria pode, realmente não tem nada que impede, a lei trabalhista permitiria. Mas é aquele negócio. Eu acho que é um tipo de situação que se você tenta aplicar no futebol brasileiro, precisaria ser um esforço coletivo de vários clubes fazendo. Porque se só o Cruzeiro vai lá e fala assim, ó, vocês estão 10 dias de férias aqui na data FIFA, por exemplo, o que não vai fazer, viu gente? Isso não vai acontecer, mas no campo das ideias, se o Cruzeiro faz um trem desse, irmão, mas o que ia ter porrada de imprensa? O que ia ter questão de sindicato de jogador? O que ia sair de bueiro pra reclamar desse tipo de coisa? Os atletas certamente seriam contra. E eu confesso que do lado humano da coisa, eu acho importante que se tenha uma pausa, sabe? Ao final de temporada aí, esses 30 diazinhos de férias, pra todo mundo dar uma descansada ali, saúde mental, saúde física, a própria torcida também pra dar uma, sabe? Pra você ficar um tempo ali sentindo falta do time. Eu acho que entre as temporadas isso seria um negócio importante, tá? Se eu tivesse pelo menos um poder de decisão nesse sentido, eu não acho que as férias são o problema. Muito pelo contrário, eu acho que férias é um direito de todo mundo. Acho, inclusive, que essa questão da lei trabalhista, pra nós meros trabalhadores, né? Eu não trabalho fichado há alguns anos, mas pra quem trabalha, as férias são extremamente importantes, tá? Eu acho, inclusive, que esse negócio de vender férias é questionável, mas aí nós estamos viajando demais. Vamos falar de Cruzeiro. No final da pergunta, você falou sobre o Cruzeiro aumentar o período de pré-temporada, sendo que nesta semana, o clube anunciou que fará a pré-temporada nos Estados Unidos, inclusive confirmando dois amistosos, né? Um contra o São Paulo e outro contra o Atlético Mineiro. Eu acho, inclusive, que se a ideia do Cruzeiro era ter uma pré-temporada maior, por exemplo, essa pré-temporada não devia constar jogos importantes já no mês de janeiro, né? 15 e 18 de janeiro, a gente vai jogar um clássico no primeiro mês da temporada. Isso é burrice, tá? Ah, mas tem a questão de mercado. Amigo, você tá indo pros Estados Unidos, você precisa ir pra outro continente pra jogar contra o São Paulo, contra o Atlético? Então, que pertinho. Sabe? Tipo assim, eu acho que essa decisão é até meio burra. Eu entendo demais o Cruzeiro ir pros Estados Unidos, fazer um período diferente, o grupo viaja junto, cria ali um senso de coletividade, mas, pô, arruma um time de fora pra jogar, dos Estados Unidos, do México, do Caribe, arruma um outro time aí pra jogar, da Europa, que esteja em excursão, da Alemanha, sei lá, enfim, arruma outro clube, sabe? Sinceramente, me incomodou a escolha dos adversários, tá? E é muito cedo pra você ter jogos que já vão envolver uma pressão. Afinal, você tem um clássico em janeiro. Se perde pro Atlético nesse amistoso de janeiro, vai ter pressão. E eu tô falando sobre isso só pra colocar em perspectiva, né? Quer dizer, a diretoria do Cruzeiro não tá pensando em esticar a pré-temporada, né? Tá pensando, inclusive, em marcar jogo num período bem cedo aí, né? Já em janeiro. Então, pô, você vai querer cortar nas férias dos jogadores, eu acho que seria uma coisa até meio zoada, meio injusta, tá? Então, essa não é uma medida que eu tomaria, não acho que seja ideal, tá? E haveria toda uma movimentação, uma mudança de estrutura, isso aí daria tanta confusão, cara, tanto rebu, que eu acho que nem vale a pena mexer, tá? E um outro detalhe, né? Se é uma questão de pré-temporada, o Campeonato Mineiro, ele pode ser tratado como pré-temporada. A gente não precisa botar os caras, né? O time titular pra jogar as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, não há a menor necessidade disso. Deixa o pessoal tirar os 30 dias de férias lá. O CR Gameplays, o contrato do Jorge Jesus acaba em mais de 2025. Seria uma opção viável pro atual Cruzeiro, imaginando um cenário onde o trabalho do Diniz não se adeque? CR Gameplays, obrigado pela pergunta. Jorge Jesus é um excepcional treinador, tá? Mas a sua pergunta foi se seria um nome viável. Não é. Não é um nome viável por diversos aspectos. Tá trabalhando lá no Al-Ilau, fazendo um trabalho de excelência, inclusive, né? Não imagino ele deixando o Al-Ilau pra vir treinar o Cruzeiro. Se o Jorge Jesus voltar ao futebol brasileiro, eu vejo duas opções naturais. Uma, seleção brasileira. A segunda, Flamengo. O clube que ele é tratado não como Jesus, mas como Deus, né? O pessoal tem ali uma coisa, uma idolatria absurda pelo ótimo trabalho que ele fez em 2019 no clube. Então, eu não vejo o Jorge Jesus vindo trabalhar no Brasil em um clube que não seja o Flamengo. E tem um outro detalhe bem interessante, é que pelo que eu consultei aqui, o salário do Jorge Jesus no Al-Ilau é de 12 milhões de euros por ano. Dividindo isso aí por 12 meses, convertendo com a cotação de hoje, dá mais de 6 milhões de reais por mês que o JJ ganha lá no futebol saudita. Então, irmão, por todos os motivos possíveis, não é uma contratação viável, não tem como trazer. Mas que ele é um puta treinador, muito melhor que o nosso, e o melhor técnico. Seria o melhor técnico do futebol brasileiro, eu não tenho dúvida, tá? Esse homem é muito bom de serviço. O Azul e Branco pergunta, você acha que com o retorno do Rafa Silva, o Cruzeiro pode jogar com dois centro-avantes igual o São Paulo do Diniz em 2020, com Brenner e Luciano? Azul e Branco, obrigado pela pergunta. Sim, é possível o Cruzeiro jogar com uma dupla de centro-avantes, embora o último trabalho do Fernando Diniz, o que teve mais sucesso no Fluminense, ele tenha trabalhado com pontas e apenas um centro-avante, que era o Germancano. Em determinadas circunstâncias da partida, ele colocava o John Kennedy para jogar como um segundo atacante junto com o Germancano, e isso funcionava, inclusive a Libertadores conquistada teve muito de John Kennedy, com gol decisivo na semifinal contra o Inter e na decisão contra o Boca Juniors também, tá bom? Então, assim, o São Paulo, eu já acho que é até um pouco mais distante do que o Fluminense, porque o Fluminense eram dois centro-avantes, de fato, o John Kennedy é móvel, mas ele é centro-avante, o Germancano também. O Luciano, eu já acho um pouco mais meio atacante, sabe? Eu acho que o Luciano pode ser o 10, muito mais do que um 9. Ele foi 9 já, mas eu acho que ele não é tão bom como 9, ele é melhor como segundo atacante. Então, Luciano e Brenner é mais fácil de fazer do que John Kennedy e Germancano, e o Fernando Diniz conseguiu fazer nos dois clubes. Então, Caio Jorge e Rafa Silva é possível? Possível é. Aí é possível, inclusive, no futuro, né, quando voltar de lesão, Caio Jorge e Juan de Neno. Não vejo impossibilidade, dependendo dos atacantes que o Cruzeiro contratar. Também acho que dá pra montar duplas de ataque aí com outros jogadores. Fernando Diniz, no seu melhor nível, com o time bem adaptado à proposta de jogo, pode sim montar uma dupla de ataque. E eu gosto muito de dupla de ataque, porque eu gosto de jogador que faz gol. Então, quanto mais jogador que faz gol no time, melhor. Mas se o Cruzeiro conseguir encaixar um 4-2-3-1, que é o mais básico, com ponta que corre, lateral que marca e apoia, volante que boba bola, meia que cria, eu já vou estar satisfeito, tá? Se o Cruzeiro entregar um futebol decente, que ganhe algumas partidas, e de preferência que ganhe essa Copa Sul-Americana, a gente não precisa ser nada inventivo pra ser campeão da Sul-Americana. Gente, basta o Cruzeiro acertar dois bons jogos, um contra o Lanús, e um na decisão, seja contra Racing ou Corinthians. O Ale Lacerda pergunta, quando teremos um atacante que fará pelo menos 15 gols no ano? Obrigado. Ale, obrigado pela pergunta, vai ter que ficar pra próxima temporada, tá? Porque, sinceramente, eu não vejo nenhum jogador do Cruzeiro conseguindo chegar aos 15 gols esse ano, né? O nosso artilheiro entre os atacantes é Juan Dineno, com 8 gols, ele não joga mais na temporada, e eu acho que o Dineno, jogando a temporada toda, entregaria uns 15, 20 gols no ano sim, tá? Eu acho que ele chegaria a esse número, infelizmente, teve a grave lesão, que se recupere logo. Rafa Silva, tá voltando agora, não acho que chega, Lautaro, Caio Jorge, não vejo ninguém chegando a 15, e aí a gente tem que ponderar, né, que Lautaro e Caio Jorge estão chegando no meio do ano, né? Então, fazer 15 gols em meia temporada é muita coisa. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tá? Antes do jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, até o momento, o Caio Jorge tem 4 gols, o Lautaro tem 2, o Rafa Silva tem 4, o Papagaio fez 4 gols, e o Gabriel Verón, que é um atacante, né, um ponta, marcou 5 gols. Convenhamos que ninguém aí vai chegar a 15, a menos que um milagre aconteça. E se esse milagre acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas, ano que vem, nós vamos ter aí, ó, 3 atacantes passando de 15 gols. Amém, senhor? O Alexandre FQ pergunta, Yuri Alberto ou Gabriel Barbosa? Alexandre, obrigado pela pergunta, você foi canalha nesse questionamento aí, porque você sabe que eu gosto dos dois, né? Yuri Alberto ou Gabriel Barbosa, qual que seria mais interessante para o Cruzeiro em 2025? Pois bem, antes de mais nada, devemos considerar que Gabriel Barbosa, ele tá no último ano de contrato com o Flamengo, tem uma conversa, vai renovar, não vai renovar, até o momento não tem nada renovado de contrato com o Flamengo, então é um jogador que o Cruzeiro poderia trazer sem custos. O Cruzeiro não precisa pagar nada ao Flamengo para contratar o Gabriel, basta chegar a um acordo com o jogador e seus empresários. No caso do Yuri Alberto, é um jogador que pertence ao Corinthians, tem contrato longo, é um jogador muito bem valorizado, que tá numa ótima fase, inclusive, então seria muito caro, né, pensar em comprar o Yuri Alberto do Corinthians. Qual que é a possibilidade do Cruzeiro tirar o Yuri Alberto do Corinthians pagando ali? Gente, é um jogador de 20 milhões de euros? Talvez seja isso. Então a gente já tem que entender que são situações totalmente diferentes à viabilidade de um negócio. Aí a gente começa a fazer considerações. Ah, mas e se o Corinthians cair? Se o Corinthians cair, talvez isso seria facilitado. Ah, mas e se o Corinthians atrasar salário, o jogador entrar na justiça? Porque o Corinthians tá nessa, né, não tá gostando de pagar ninguém. Aí a gente já tá falando muito cis, tá? Mas então, se fosse possível contratar o Yuri Alberto, que eu não acho possível, mas se fosse possível, eu preferia o Yuri em relação ao Gabriel por dois motivos principais. A idade, o Yuri Alberto tem apenas 23 anos, o Gabigol já é um jogador mais experiente, tem 28, nada que impeça de jogar em alto nível, tá? Mas o Gabigol vem em fase ruim desde o ano passado, e o Yuri Alberto vive uma crescente na carreira, né? Em 2020 ele marcou 12 gols, 2021, 19 gols, em 2022, 18 gols, 2023, 15 gols, e nessa atual temporada, 23 gols. São números muito bons para um atacante de 23 anos que tá na quinta temporada seguida com mais de 10 gols marcados. Então eu acho que o Yuri Alberto, daqui a três anos, ele vai ser um atacante melhor do que ele é hoje, tá? Eu acho que o auge do Yuri Alberto ainda está por vir. O auge do Gabigol, eu acho que já passou, tá? A melhor versão do Gabriel, que inclusive, é melhor do que qualquer versão do Yuri Alberto até o momento, ela já ficou pra trás. O Gabigol, que recentemente completou 28 anos, soma 32 jogos nessa temporada com 4 gols marcados. Ele fez 20 gols em 2023, 29 gols em 2022, 34 em 2021, 27 gols em 2020, e 43 gols em 2019. E isso é interessante observar, né? O Gabigol, de 23 anos, tava metendo 40 gols numa temporada no futebol brasileiro. Por isso que eu considero que o Gabriel é um jogador que tem até mais talento que o Yuri Alberto, né? Os dois vieram, inclusive, da base do Santos, o próprio Caio Jorge, atacante do Cruzeiro também, né? Lá em Santos, brota muito jogador e eles têm coragem de botar jogador, né? Por isso que o Santos revela, porque tem coragem pra lançar. Mas o Gabriel, eu acho que ele tem mais talento que o nosso nobre Yuri, tá? Mas o Yuri, fisicamente, é um jogador que tem mais virtudes. E um outro aspecto que eu acho importante a gente observar pra atacante é também a imprevisibilidade do jogador. Por exemplo, o Gabriel é ótimo na finalização de perna esquerda, embora essa temporada dele não tenha sido muito boa até o momento, né? Mas com a perna direita ele tem mais dificuldade. O Yuri, por sua vez, é um atacante destro, mas que ele finaliza bem com a perna esquerda. Ele usa melhor o seu pé fraco, tá? De cabeça, os dois são razoáveis, não são espetaculares, mas dominam bem o fundamento básico ali, tá? Então eu acho que pensando em talento, o Gabigol tem mais, mas pensando em projeção de futuro, né? Um jogador que você vai investir pensando em ter ele como seu camisa 9 por alguns anos, eu acho que o Yuri Alberto seria um investimento mais inteligente. Então, resumindo, quem que você prefere, Emerson, entre Yuri Alberto e Gabigol? Se custasse a mesma coisa e eu pudesse escolher, eu traria o Yuri. Mas qual que eu vejo a hipótese do Cruzeiro contratar o Gabigol? O Yuri eu não acho que seja possível, tá? O Gabriel eu acho que é possível sim, justamente porque ele está numa fase ruim. E aí seria mais uma aposta. nós falamos muito de apostas, né? Cruzeiro apostou no Caio Jorge, apostou no Lautaro, apostou na recuperação do Wallace, do Matheus Henrique, o Cruzeiro apostou muito, o Gabigol seria outra aposta. O Yuri eu considero menos aposta, porque 5 temporadas regulando, a gente já vê que é um jogador que sabe fazer gol. O Gabigol viveu 6, 7 temporadas muito boas, né? E essa agora está sendo uma temporada abaixo. Com 28 anos, eu acho que ainda dá para recuperar, mas ele tem que querer, ele tem que ser um pouquinho mais profissional. Esse é outro aspecto que diferencia os dois jogadores também. O Luciano Santos pergunta, por que é muito comum vermos jogadores argentinos atuando no futebol brasileiro enquanto não é comum brasileiros jogando na Argentina? Já houve uma época que era comum ter brasileiros no futebol argentino? Luciano, obrigado pela pergunta. Assim, à primeira vista, a gente já tem uma resposta prática, né? Por que é que o futebol brasileiro traz muitos argentinos e por que é que os argentinos não levam jogadores brasileiros? O mercado brasileiro, economicamente, ele é muito mais interessante, tá? Aqui no futebol brasileiro se paga salários muito bons, muitas vezes comparados aos salários europeus, então faz sentido para um bom jogador argentino vir jogar no futebol brasileiro. Não faz sentido para um bom jogador brasileiro ir jogar no futebol argentino. Ele não vai receber mais lá do que ele receberia por aqui, tá? Mas, de fato, tem um aspecto interessante porque no atual campeonato argentino não tem nenhum brasileiro, mas nenhum, nem meio, não tem nenhum brasileiro lá. Até tinha um jogador, o Lene Lobato, né? Que é brasileiro, mas tem a dupla cidadania argentina também que estava jogando no Vélez Sarsfield, ele foi formado lá no Vélez, inclusive, tá? Está no clube desde muito jovem, é brasileiro, mas ele veio para o Brasil, ele está jogando atualmente no esporte, né? Então, ele foi emprestado, ele ainda é atleta do Vélez, Então, no futebol argentino atualmente não tem nenhum jogador brasileiro. No passado, tem uma lista relevante aí de jogadores brasileiros que atuaram na Argentina. Não é uma lista tão grande assim, né? A gente deve lembrar que o futebol não permitia muitos estrangeiros até pouquíssimo tempo atrás, tá? Mas a gente tem exemplos de caras que jogaram no Boca Juniors, tipo o Yarley, né? Jogou no Paissandu, Internacional. O Luiz Alberto, um zagueiro que jogou em vários clubes, Atlético Mineiro, inclusive, enfim, teve uma passagem pelo Boca Juniors. Jorginho Paulista, um lateral esquerdo que era bem meia boca, por sinal. Jogou no Vasco, foi campeão brasileiro. Teve uma passagem pelo Boca Juniors, né? Jogou até no Cruzeiro, tá? Passou, né? Jogou, não jogou. Passou no Cruzeiro. Eu sei que o Silas é um brasileiro que é ídolo lá no futebol argentino, né? Ele jogou no início dos anos 90, o Silas que jogou no São Paulo, seleção brasileira e tudo mais. Mas nos últimos anos, realmente, são pouquíssimos jogadores brasileiros que vão pra Argentina. Tem esse aspecto econômico. Eu acho que entra um pouco também a cultura de futebol que o futebol argentino ele é um pouco mais duro, um pouco mais, né, pegado. Então, assim, o jogador pra ir pro futebol argentino, os argentinos olham pros brasileiros e falam não, acho que esse cara aqui não vai ornar, não. Ele não vai entregar toda a dedicação que eles consideram necessária. Talvez eles tenham até um ponto. Mas tem até no site Transfer Market um mapa aqui com os jogadores de outras nacionalidades que atuam no futebol argentino, tá? Eles têm 51 uruguaios, certo? 29 paraguaios, 19 colombianos, 13 chilenos, 4 equatorianos, 4 sírios, tá? E aí, venezuelanos, Estados Unidos, Peru, enfim, jogadores de outras nacionalidades. Quando a gente olha pro campeonato brasileiro, por exemplo, o que a gente mais tem, né, tirando brasileiros, obviamente, são argentinos, ó, 45 argentinos, 24 uruguaios, 15 colombianos, 12 paraguaios, aí 9 do Equador, 8 Venezuela, Chile, Peru, italianos, espanhóis, angolanos, enfim, aí vai, o campeonato brasileiro, ele tem mais nacionalidades representadas e ele tem um número maior de estrangeiros também. E eu achei aqui uma lista de outros jogadores brasileiros que atuaram no futebol argentino que tem uns nomes, assim, engraçados, viu? O Baiano, um lateral direito que jogou no Atlético Mineiro, inclusive errou um pênalti de forma épica contra o Cruzeiro numa Copa Sul-Minas, né? Chutou na lua, jogou no Boca Juniors, o Jardel, aquele centroavante, jogou no Newells, da Argentina, lá em 2004, mais recentemente, o Diogo, lateral esquerdo, jogou no Estudiantes, eu nem me lembro quem é esse jogador, Sérgio Manuel, que jogou aqui no Cruzeiro, teve uma passagem pelo Independiente, o Yarley, acho que eu já citei, né? Já jogou lá no Boca Juniors, o Charles, Charles Fabian, que foi centroavante do Cruzeiro nos anos 90, teve uma passagem pelo Boca Juniors em 92, o Gaúcho jogou lá em 94, aí tem alguns jogadores brasileiros da década de 60, da década de 70, 80, mas realmente o êxodo, né? Do Brasil pra Argentina e da Argentina pro Brasil, ele é muito diferente, tá? O mercado brasileiro, ele sempre se atraiu e buscou mais argentinos, jogadores que hablam de forma geral, né? E a gente vê que a torcida do Cruzeiro, outras torcidas também, gosta muito desse tipo de jogador pelo perfil aguerrido, né? O jogador argentino, salvo raríssimas exceções, ele é um cara muito determinado em campo, é uma questão cultural do povo do país, o mesmo a gente pode usar pra Uruguaios, por exemplo, então muitas vezes esse tipo de jogador cai rapidamente nas graças da torcida. E pra fechar, o Paulo Santos pergunta, o que mais te irrita no futebol? Meia que não cria? Ponta burro? Ponta preguiçoso? Volante que perde gol? Paulo, obrigado pela pergunta. Aí não é nenhuma posição, tá? É uma característica. O que mais me irrita no futebol é jogador preguiçoso, é jogador que, assim, ah, eu não vou correr, eu não vou nessa bola, né? Passe ruim do caralho, sabe aqueles caras que reclamam de tudo, e não sei o que? Esse me incomoda, tá? Porque, assim, o ruim, gente, o jogador ruim, ele queria ser bom, tá? O jogador ruim, inclusive a gente tava tendo essa conversa com o Pedro, o Caio, esses dias, né? Em off, né? O jogador ruim, ele queria ser bom. Eu, eu sou um péssimo jogador de futebol, mas eu queria ser bom, mas eu sou ruim, o que eu posso fazer? Eu sou ruim, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade, essa qualidade. Então, eu sou um pereba, mas nenhum jogador é ruim porque quer ser ruim. O cara é ruim porque ele não dá conta de ser bom, certo? Então, quando você vai lá e o seu clube contrata, vou dar um exemplo aqui, não, não vou nem dar um exemplo. Você contrata um jogador X, um jogador que nunca fez muita coisa. Se você contrata, a culpa não é do jogador, a culpa é de quem contratou. Contratou um cara ruim. O cara é ruim, contratou porque é burro. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito critério quando fica pedindo o clube pra contratar. contrata o fulano, traz o fulano. Aí chega que o cara é um merda. Você fala, nossa, ele é um merda. Você não queria contratar? Você tá aí, ó. Tá aí. Vou dar até um exemplo aqui que não é nosso, hein. Pedro Raul, centroavante que tá lá no Corinthians. Meu Deus do céu, Pedro Raul parecia o melhor atacante do mundo quando tava no Goiás. O Cruzeiro tem que contratar esse cara. Ele foi pro Vasco, pouco depois a torcida do Vasco queria matar o cara, ele foi embora, veio pro Corinthians caro e a torcida do Corinthians odeia ele também. Por quê? Porque ele é ruim, gente. Não é má vontade. Ele tem uma fase boa. A gente tem que saber discernir fase boa de jogador ruim e de fase ruim de jogador bom. É pra isso que a gente tem que ver jogo, olhar histórico do jogador, né, pegar estatística, é justamente pra tentar não ser enganado, não ser ludibriado nessa aí, tá? Quando o Cruzeiro vai lá e contrata o Lautaro Dias, que é um jogador que eu gosto das características, é muito raçudo, é um cara que nunca fez 10 gols numa temporada. Você traz ele pro Cruzeiro achando que ele vai fazer 20, ele não vai fazer, tá? Quando o Cruzeiro foi lá e contratou o Arthur Gomes, né, que agora já tá lá no futebol russo, achou que o Arthur Gomes ia virar um craque? Ele não é. Ele não é. Ele é limitado. Ele tem ali o teto dele. Ele vai render dentro do que ele pode, dentro do que ele sabe. E eu falei isso tudo sobre o jogador ruim pra dizer que o jogador ruim não é o que mais me incomoda, tá? O que mais me incomoda é aquele jogador que tem recurso técnico e que simplesmente opta por não conseguir, por não desempenhar o seu futebol. Ah, o Matheus Pereira é preguiçoso? Na minha opinião, não é, tá? O Matheus Pereira não me incomoda por isso, até porque eu vejo o Matheus sempre se movimentando e querendo o jogo. Outros atletas, por exemplo, o Gabriel Veron, pra falar num jogador do elenco do Cruzeiro, ele muitas vezes me irrita por isso, porque talento ele tem. Então, pra resumir, cara, eu acho que o grande problema que a gente tem no final das contas é potencial não correspondido, sabe? Aquele jogador que tem a qualidade, ele sabe o que fazer, mas ele tem uma preguicinha, ele não é tão determinado. Esse tipo de jogador me incomoda, tá? O jogador que se esforça, que tenta, que tá sempre correndo, lutando e tudo mais, beleza, irmão. Ele pode até ser ruim, a gente acaba perdoando com mais facilidade, sabe? Coitado, ele é ruim, ele é ruim, a gente consegue se colocar no lugar dele, ter uma empatia aí, né? Até porque a maioria de nós que tá vendo o jogo é ruim de bola. Se a gente fosse bom, a gente tava lá jogando, não é verdade? E eu encerro esse vídeo por aqui num climinha bucólico de chuva, inclusive, tá? Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta pra que eu responda na próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Valeu!